Casos de febre amarela avançam na grande São Paulo. Sobe para três o número de mortos e o governo diz que vai usar vacina fracionada para imunizar toda a população do estado. A presidente do Supremo Tribunal Federal cancela a visita penitenciária de Goiás por falta de segurança. Primeira chacina do ano em São Paulo deixa quatro mortos entre 16 e 25 anos. Ao lado de todas as vítimas, a perícia encontrou cápsulas ponto 40. Aqui em São Paulo, esse tipo de armamento é de uso exclusivo da polícia. Em 12 horas, chove um terço do previsto para o mês inteiro no Rio. Perca total, isso aí não tem mais jeito. Governo divulga calendário para saque do PIS-PASEP. Trabalhadores com mais de 60 anos já têm direito ao benefício. Estados Unidos anunciam a expulsão de 200 mil imigrantes de programa humanitário. Zagueiro contratado pelo Grêmio escorrega antes mesmo de entrar em campo. Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo aí, né? Segundo o jogador mais caro da história, Felipe Coutinho é apresentado no Barcelona. protesto contra o assédio sexual domina a cena no Globo de Ouro. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O departamento de homicídios investiga o assassinato de quatro jovens, todos eles entre 16 e 25 anos, na primeira chacina do ano em São Paulo. Cápsulas de pistola .40 de uso exclusivo da polícia foram encontradas nos locais do crime. A polícia do Rio Grande do Sul procura três suspeitos de envolvimento em um ritual satânico que sacrificou duas crianças em troca de prosperidade para dois empresários. Quatro pessoas já estão presas e outros detalhes do ritual foram divulgados hoje. A região metropolitana de Natal e a cidade de Mossoró viveram o fim de semana mais violento desde a chegada do exército no Rio Grande do Norte. Em um dos casos, um policial foi morto a tiros. Sete pessoas da mesma família foram diagnosticadas com a doença de Chagas em Lábrea, que fica no interior do Amazonas. De acordo com o governo do estado, elas consumiram açaí com traços do inseto barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Alunos e professores de uma universidade particular no Rio de Janeiro sofreram ataques racistas e homofóbicos na internet. Hoje, eles prestaram queixa à polícia. A Secretaria de Direitos Humanos do Rio disse que está acompanhando de perto as investigações e que já enviou as denúncias ao Ministério Público do Estado. A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou hoje 13 mortes causadas pela febre amarela no estado desde janeiro do ano passado. Para conter o avanço da doença, o governo anunciou que a vacinação será ampliada para todas as cidades paulistas a partir de fevereiro. Em 12 horas, choveu 30% do previsto para todo mês no Rio de Janeiro. Moradores gravaram imagens dramáticas da enchente. Uma área de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai, aliada à umidade que vem da região norte, favorece a chuva no centro do país. Há possibilidade de temporais em São Paulo, no centro-oeste e na região norte. Nas demais áreas do país, chove de maneira isolada. Somente na metade sul gaúcha e em áreas do interior nordestino, o sol predomina. À tarde, faz calor em Porto Alegre, com 31 graus. No Rio de Janeiro, a máxima fica em torno dos 30. Em São Paulo, a semana começou com chuva e deve continuar assim até quinta-feira, quando o dia será típico de verão. A temperatura não passa dos 25 graus amanhã. A Justiça Federal de Niterói, no estado do Rio, suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, que estava prevista para acontecer amanhã. A decisão liminar foi tomada a pedido de uma associação de advogados. Cristiane, que é do PTB, responde a duas ações trabalhistas e, por isso, na opinião da associação de advogados, não poderia assumir a pasta do trabalho. A Advocacia-Geral da União disse que já prepara um recurso para permitir a posse. Em Goiânia, a falta de segurança fez a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, desistir de visitar o complexo prisional, que passou por três rebeliões na semana passada. A crise no sistema penitenciário do país se arrasta sem uma solução. Há um ano, o governo lançou o Plano de Segurança Nacional com o objetivo de mudar esta realidade. Só que, até agora, pouco ou quase nada saiu do papel. O governo do presidente Donald Trump anunciou o fim da proteção a 200 mil imigrantes salvadoreños que vivem nos Estados Unidos. Eles têm 18 meses para deixar o país. Autoridades da China correm contra o tempo para evitar um desastre ambiental depois que dois navios bateram na costa leste do país. Um deles, carregado de petróleo, pegou fogo. 32 tripulantes estão desaparecidos. Com mais de 60 anos, já podem sacar o PIS-PASEP. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures nega a relação de amizade com Michel Temer durante depoimento. Você vai ver já, já. O governo divulgou o calendário para saque do dinheiro do PIS-PASEP. Os trabalhadores e os aposentados com mais de 60 anos têm direito ao benefício. O presidente Michel Temer decidiu adiar qualquer discussão sobre mudanças na chamada regra de ouro das contas públicas. Pela lei, o governo federal não pode se endividar para pagar despesas correntes como folha de pagamento e gastos com serviços. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial da presidência, afirmou à Polícia Federal que não mantém relação de amizade com Michel Temer. O repórter Daniel Adjuto tem os detalhes do depoimento do Homem da Mala de Dinheiro, como Rocha Loures ficou conhecido. Daniel, boa noite. O que mais disse Rocha Loures, o Homem da Mala? Você vai ver já, já. A Bolsa de Valores de São Paulo foi o melhor investimento no ano de 2017. Mas neste ano de eleições, a orientação é não arriscar e escolher aplicações mais conservadoras. Tem novidades no mercado do futebol. Reinaldo Urueda não é mais o técnico do Flamengo. E o São Paulo anunciou a venda do atacante Lucas Prato para o River Plate, da Argentina. Felipe Coutinho foi apresentado hoje no Barcelona. O segundo jogador mais caro da história, atrás apenas de Neymar, é o 39º atleta brasileiro a vestir a camisa do clube espanhol. O Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema, teve como grande protagonista a luta contra o assédio sexual em Hollywood. Clay de Glock. E horas depois de ser premiado, o ator James Franco, que durante a celebração apoiou a campanha contra as agressões sexuais, foi acusado de assédio pelo Twitter por duas atrizes de Hollywood. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.